A montadora da tenda hoje é a professora mestre Lulessa Ventarola, mineira, artista visual e investigadora, que é como chama os pesquisadores lá em Portugal. Vive e trabalha atualmente em Coimbra, gosta de amar cidades. Olha que lindo! Formação acadêmica direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, nossa alma mata, aqui mesmo em Juiz de Fora, Minas Gerais, e mestrado na Escola de Artes, e eu sempre esqueço. Lá de Coimbra, Porto, Portugal. Seu trabalho caminha sobre o chão da literatura e sobre o espanto da poesia. E o tema de hoje é Hospitalidade Pé de Lugar. Hospitalidade, transpor as soleiras no mundo digital. Um lugar de encontro potencializado pela pandemia que exige também os ritos hospitaleiros.